Música 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 e é um próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Vim hoje para expor tudo o que fizemos e estamos fazendo pelo Senado. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. E esse não é fazer porque她 se tame. Esse não é fazer porque ela clara para a sua mulher. Esse não é fazer porque ela trata muito de quem. A CIDADE NO BRASIL Se quer dar, 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 se quer dar... AMacaray da cara, a Acacia da Poliçana, é oração do que você pede, a valeria se queimar... A���am, a academia do amor, a energia do meu, que a gente pereçava, A프�am, a energia do amor, que a gente pede... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?